Gênesis capítulo 32 Jacó está no Val de Jaboque. Este lugar será chamado depois de Peniel. Jacó é visitado por um homem aquela noite. Ele se assusta e inicia-se uma luta. E esta luta se estende por toda a noite. Já amanhecendo o dia, aquele homem toca na coxa de Jacó e Jacó se quebra. É como se ele fosse finalizado. Aquele homem se afasta e pergunta a Jacó, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó, o anjo, Deus, lhe responde, você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel. Porque lutaste com os homens e com Deus também. No final daquela noite inteira de luta, o Deus que não conhece derrotas, o Deus que ninguém é capaz de vencê-lo. Admite, confessa, ei, você venceu. Como assim? É, o texto diz, Gênesis 32, 20 e 8. Lutastes com Deus e prevaleceste. Assim como lutas com os homens e prevaleceste. Como se Deus estivesse se afastando de Jacó e dizendo, ei, você ganhou. Pode levantar a cabeça, você saiu vencedor desta batalha. Olha que coisa maluca. Jacó prevalece com homens e com Deus. Agora, como eu sei que com os homens eu ganhei, eu venci? Quando todos eles saem quebrados, feridos, machucados e você intacto, porque você é o vencedor. Mas na luta com Deus, Deus sai intacto e você quebrado, torcido, moído, mancando. Jacó naquele dia ganhou um novo nome, uma nova visão de vida, um novo sentido para sua existência. E o texto ainda diz, versículo 31, saia o sol. Então ele ganha um novo dia, uma nova oportunidade, um novo tempo. Todo machucado, todo quebrado. Mas Deus dizendo, ele lutou comigo e prevaleceu. Eu lutei com ele e ele ganhou. Tudo isto que está acontecendo em sua vida, é Deus tratando você. Deus moldando você, Deus mexendo com você. Deixa Deus lutar com você. Quem sabe você está quebrado, torcido, mas você está ganhando a luta. Você está vencendo, prevalecendo. O Deus que não conhece derrotas, olhou para um homem e só a este ser humano na Bíblia, Deus diz, prevaleceu. Lutou comigo e prevaleceu. Os outros lutam comigo e são extintos. Morrem. São destruídos. Mas você lutou comigo e você ganhou. Aí eu te pergunto, se diante de Deus, ele tira a máscara e diz quem ele é, e isto era tudo que Deus queria, quem ganhou? Pense sobre isso.